Seja bem-vindo ao canal! Por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para se manter atualizado. A atriz Bruna Grifal, uma das famosas cotadas para o BBB23, deixou todos surpreendidos nas redes sociais ao compartilhar alguns momentos de seu passeio em um barco de luxo. Bruna Grifal surge bela e atraente curtindo um dia ensolarado e uma paisagem paradisíaca, para os cliques ela usa biquíni fininho mínimo, na cor vermelha destacando seu abdômen trincando, e corpo bem definido. A publicação arrancou muitos elogios e curtidas de seus admiradores. Que gata! Disse uma, absurda! Destacou outra, perfeita! Escreveu um rapaz! Agora deixe o seu comentário sobre o que você achou da Bruna Grifal, fico por aqui e até a próxima notícia! Até mais galera! Tchau! 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 Tchau!